É Tempo de Revirar Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Carme Imaculada de Brito. Estou gravando esse vídeo da cozinha da minha casa, aqui em Contagem, Minas Gerais. Hoje é dia 8 de abril e estou gravando para falar para vocês da importância de usar as máscaras para conter um pouco dessa pandemia do coronavírus. Eu sou antiga militante da Juventude Operária Católica e aprendi, por meio do método da JOC, que é preciso estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Hoje, com essa pandemia do coronavírus, que tem causado tanto medo, muito mais em função de como o governo está lidando com ela, de forma bastante irresponsável, então demanda de nós uma nova atitude, que é uma atitude de corresponsabilidade para conosco, para a nossa família e com todas as pessoas. Para lidar com essa pandemia, a gente precisaria, nesse momento, ter hospitais bem equipados, profissionais de saúde bem pagos, testes disponíveis para toda a população e também equipamentos de proteção individual. Mas isso, a gente sabe, está longe de acontecer. Então, é por isso que eu tomei a iniciativa de confeccionar máscaras para serem distribuídas nas ocupações, periferias e favelas aqui de Belo Horizonte. Vocês podem ver aqui, né, em cima da mesa, eu tenho várias máscaras que já foram confeccionadas, cerca de 60 delas, que vão ser distribuídas numa ocupação, a Eliana Silva, que fica aqui no Barreiro, em Belo Horizonte. Vou mostrar para vocês qual que é o processo, também, para se confeccionar essas máscaras. Vocês vão precisar de um pedaço de TNT, que tenha de 20 centímetros de largura por 30 de comprimento, um pedaço de tecido, também, um pouco maior, né, sobrando uns 2 centímetros, então, de 22 por 32. E aqui, vocês têm os outros materiais necessários. Elástico, dois pedaços de elástico e também dois pedaços de viés. As máscaras, também, já nos diferentes estágios da confecção. Primeiro, você tem aqui só o TNT. Aqui do lado, já o TNT afixado no tecido. Essa terceira etapa aqui, esse tecido aqui, já com o TNT, ele foi fechado novamente. E foram feitas aqui, olha, três pregas de cada lado, para formar a máscara. Aqui, já na etapa final, nós temos o viés afixado aqui do lado, para fazer o acabamento. E logo depois, a colocação do elástico, que vai servir para prender a máscara na orelha. Aqui tem uma máscara pronta, já elaborada, vejam, ela tem, então, uma dupla face de tecido. E no meio, fica o TNT, então, para aumentar a barreira de proteção. E aqui estão, né, as máscaras que eu já confeccionei de sexta-feira até agora, numa média de 15 máscaras por dia. Eu sei bem que só o uso da máscara não resolve o problema. A máscara é mais um coadjuvante, né, ela vai auxiliar juntamente com outras medidas, isolamento social, o hábito de lavar as mãos a todo momento, manter a distância das pessoas. E as máscaras, elas devem ser usadas como mais um meio de prevenção. Então, ao sair de casa, coloque a máscara, não saia pela rua sem ela. Utilize sempre, retirando ela do rosto pelos elásticos, né, ao chegar em casa, retire, lave com água e sabão, bote para secar o sol. A gente sabe também que o governo tem lidado com essa questão de forma muito irresponsável, mais preocupado com salvar a economia do que com salvar as vidas, como se uma coisa não dependesse da outra, né. Primeiro a gente salva as pessoas, a gente, para depois pensar como é que a economia vai se rearticular. É por isso, então, que a gente tem que exercer nesse momento a nossa solidariedade, cada um contribuindo com o que for possível, né. Então, eu conclamo a todos e todas que tenham uma máquina de costura em casa, que tenham alguma habilidade manual, que possa, então, começar a confeccionar máscaras, distribuir entre seus vizinhos, parentes, amigos, em especial entre a população mais pobre. A gente sabe que a taxa de letalidade dessa doença, infelizmente, no Brasil, tem sido mais alta do que nos outros países do mundo, chegando aqui a 4,9%. Então, se continuar nesse ritmo, nós podemos ter cerca de 11 milhões de mortos no Brasil. A gente não pode deixar de jeito nenhum isso acontecer. Então, vamos fazer a nossa parte, cada um doando o seu trabalho, né, os materiais, e fazendo o que tiver ao nosso alcance, para que não aconteça essa pandemia tão forte aqui no meio da população brasileira. José F. Carden, que foi o fundador da JOC, que é um padre belga, ele esteve aqui na Minamurro Velho, em Nova Lima, na década de 70, e nesse momento ele teria dito que a vida de um jovem trabalhador vale mais que todo o ouro do mundo. Essa frase, ela ainda é atual, a gente pode trazê-la para o nosso contexto e dizer que não há dinheiro que pague por uma vida. Então, vamos salvar vidas, vamos fazer a nossa parte, vamos ser solidários, né, vamos atuar aí, na medida do possível, ficando em casa, enquanto não há vacina e não há cura, vamos ficar em casa, vamos ser solidários, e quem puder confeccionar as máscaras, faça, distribua, vai ser um grande passo para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia. É isso aí, gente, forte abraço. Pizaram a esperança dentre nós, nunca se viu tanta amargura assim. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Mas eu vi a lua nova puxichando, com os jovens buscadores de almorada, e as estrelas com os meninos combinando o tempo certo para a grande revirada. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar.